A Clarice é a mãe da pequena Maria Eduarda, que tem apenas 21 dias de vida. A outra gêmea acabou falecendo nessa quarta-feira. Abalada com a situação, a família ainda tem que lidar com o desemprego do marido e a necessidade financeira. Por isso, ela faz o apelo através da campanha Coração Solidário. Bom, na verdade, eu ganhei ela. Elas duas nasceram dia 15, eu fiquei 14 dias com ela no São Rafael, com as duas. E depois de 14 dias, a outra foi para a UTI em Apucarano. E lá, quarta-feira, ela faleceu. O que eles passaram para mim é que ela estava com meningite, né? Deu uma infecção, que se ela sobrevivesse, ela ficaria vegetando em cima de uma cama. Só que até agora eu não tenho a certeza de nada, porque eu não vi exame, eu não vi nada. É até aí que eu sei. Ontem de manhã eu enterrei ela, não pude nem ver lá, porque o caixão veio lacrado, né? Eu só vi ela lá no hospital. Bom, e além desse momento tão difícil, vocês também estão passando por dificuldades financeiras, né? De todo sentido, né? Ele estava sem trabalhar, desde que as neném nasceram, ele teve que ficar mais no hospital comigo. Então, é aluguel atrasado, luz, as coisas dentro de casa, eu estou precisando. Ele está trabalhando por dia, mas é só ele, né? É, precisando de tudo, né? Tive algumas ajudas do hospital, pessoas que a minha amiga foi a que procurou vocês, mandou e-mail, tive algumas ajudas, fralda, eu ganhei um pouco, sabe, roupa no hospital mesmo. Só que o que está mais, assim, não é faltando, o que a gente está passando mesmo, é a questão que ele estava sem trabalhar, eu estou com quase 600 reais de aluguel para pagar, né? Só ele e agora, com tudo que aconteceu, né? Está mais difícil. Agora, para cuidar também dessa nenenzinha, né? Dessa recém-nascida. É difícil. É difícil, né? Porque, é como a minha amiga falou, você tem que... É difícil, os outros sofrem, mas a mãe sofre mais. Só que você tem que pensar nessa, só que é uma dor, assim, que a cada dia vai diminuir e a cada dia aumenta, né? Porque eu carreguei as duas quase nove meses na barriga, eu fiquei 14 dias dentro do hospital com ela. Bom, quem puder ajudar vocês, a família de vocês com alguma doação, tanto para neném, quanto para vocês em alimentos, em dinheiro, até para pagar as contas, como que faz para te encontrar? Bom, meu endereço é Chacra Boa Esperança, ao lado da Associação Big Frango. É o endereço que eu tenho de lá, né? Tem o telefone? Tem. É 842-836-66. Desde já, você já agradece a quem ajudaram? Com certeza, né? Quem já ajudou, né? Porque eu já tive ajuda, né? Já antes, no hospital. Como eu disse, teve um lado muito ruim, eu fiquei 14 dias no hospital, minha filha saiu do hospital para entrar no outro, saiu do outro, para o cemitério. Mas teve um lado bom, sabe? Conheci pessoa, uma pessoa que... É que nem eu falei hoje lá na TV. Todo mundo tem seu anjo, né? Eu arrumei o meu lá dentro. Que é uma pessoa que está passando dificuldade, mas está me ajudando. Só que falar que é fácil não é, né? Você enterrar um filho... A mãe nunca quer enterrar um filho, né? Sempre é o contrário.